Aplausos Minhação é um trabalho Aplausos Futebol é emoção. Também não precisava ser canta. Eu fui contratado para fazer 12 jogos na Conceleste. Mais, graças a IC Grupo de Profissionales. A gente tem que ir atrás do que o que é 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 o que é. Graças a Alcari, Atosita, Cereia. E ainda não esqueçam de não ser o que sempre quente A fortaleza a força do seu apoio A fortaleza do seu apoio A fortaleza do seu apoio O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. O Celêncio vai votar para chegar nas três primeiras colocações no próximo ano. Vamos trabalhar juntos e continuem com esse carinho, porque é a coisa mais valiosa para nós, o carinho dos torcedores, para nós profissionais. Eu realmente agradeço. Obrigado. Obrigado.